Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Vox and Not Included, nosso desafio, então quero o desafio mesmo, Hardcore Plus, isso, lembrei, estou ficando velho mesmo, não é possível o negócio disso não, eles estão finalizando aqui a construção mas esse vulcão aqui ele vai me zoar todo né, ele vai soltar aqui o cobre, vai estar muito quente, vai esquentar tudo aqui em volta, mas eu acho que não vai ser o suficiente para estragar tudo aqui, só que essa bateria aqui eu tenho que trocar, essa bateria está errada, tem que ser de aço, no mínimo de aço né, e óbvio, esse aqui também acho que eu tenho que trocar, Ah é, está de cobre também, pode desmontar, olha lá, vai esquentar tudo aqui em volta, quando ele pingar aqui acho que ele já vai solidificar, eu estou aguardando os caras voltarem tá, onde é que eles estão, falta 07 ciclos para eles chegarem, perfeito, cliquei no lugar errado, onde é que era, aqui ó, o vulcão já até parou já, mas esquentou tudo aqui né, deixa eu ver o que eu tenho aqui para poder construir essa bagaça, logística, autocoletor, ó ó, nióbio, está vindo mais uma paulada de nióbio aí que eu estou trazendo né, manualmente, vou colocar aqui uma bateria inteligentovski, de nióbio também, por que não, certo, e aí eu preciso agora fazer o esqueminha da entrada aqui né, deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, acho que o melhor lugar para entrar seria por baixo aqui ó, vou abrir essa área aqui, e eu já fecho essa aqui, vou precisar isolar isso aqui, deixar no vácuo, para deixar isso aqui no vácuo tranquilamente, umas bombas de nióbio, eu já tenho já a bomba que dá para fazer de termita já, como é que está a temperatura aqui dentro, pode ser até de aço nessa temperatura, uma bomba de aço aqui e outra aqui atrás, ficou preso né, desmonta aqui, desmonta aqui, e põe um bloquinho aqui, certo, aí eu trago para cá uma nafta, tem nafta aí, tem quase nada de nafta né, tinha esquecido, aqui a nafta também, 200kg, deve ter pingado lá embaixo, então tem nafta aqui ó, é, pingou mesmo, seca aqui por gente alta quantidade de lagalerta, aí ó, temperatura aqui eu controlei né, só para criar os doçouros aqui, e está funcionando perfeitamente, né, para os críticos de plantão, o importante é funcionar, foguete chegou? ainda não, enquanto ele estiver no espaço, ele fica marcado aqui ó, mas já deve estar chegando, ó, chegou agora, só que eu falei, está chegando, está chegando, chegou, deixa a galera voltar aí para casa, voltar para os seus afazeres, petróleo já voltou a ser carregado, perfeito, eles vão carregar de volta também o meu tanque de oxidante, mas agora eu posso trocar o tanque né, podemos fazer a troca aqui para o oxidante líquido, construir, e aí a gente ganha mais espaço de foguete, dá para descer com mais gente agora, acho que eu vou fazer até mais um, módulo do pioneiro, é, eu estou fazendo esses daqui de cobre né, certinho, agora eu desço com dois, três, quatro, cinco pessoas, e aí precisamos trazer para cá, opa, chegou alguma coisa na impressora aqui, vamos lá, vai falar Ranger, imprimei, luva comum, ainda não tem tempo de ver, e aí tem que chegar aqui agora oxigênio líquido, e esse é o maior problema do jogo há anos já né, que é o transporte de material criogênico, realmente é um saco, se você não tem isolante, é um saco, e mano, simplesmente não vai né, que o hidrogênio está me ignorando, será que se eu construísse aqui um reservatório aqui dentro, fazer um reservatório aqui dentro de nióbio, assim, vou cortar aqui, assim, vamos ver, e aí eu tenho que levar para lá agora o oxigênio líquido, porque que eu falo para vocês que há anos é um problema isso, porque é o seguinte, beleza, você consegue transportar quantidades baixas de material dentro dos canos sem ele quebrar, tem aí tudo bem, eu considero isso ainda como um glitch no jogo, para mim qualquer quantidade, mudou de estado dentro do cano deveria quebrar, tanto o cano quanto o tubo né, o problema é quando para, né, você pode até transmitir de 1 em 1kg, tranquilamente, você consegue levar né, traz até aqui de 1 em 1kg, não vai ter problema, mas e quando isso aqui encher? E aí você é obrigado a fazer um cano de volta, né, para fazer um sisteminha que vai desligar esse retorno, né, e se você levar de 10 em 10kg em um cano que não seja isolante, e mesmo no cano isolante, tá, se ficar muito tempo parado dentro do cano isolante, é muito tempo mesmo né, aí é bastante tempo, aí você vai ter problema também, ó, mesmo desligando aqui as células aqui ó, não teve jeito, tá, o hidrogênio não tá condensando desde aquele episódio passado ou retrasado, eu acho, tá vendo, tá tendo transferência de temperatura aqui ó, tá acontecendo, mas não vai, vamos tentar jogar esse hidrogênio para dentro do, tentar jogar ele para cá, assim, porque aí na pior das hipóteses o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acabar puxando esse, esse cano resfriador aqui, com uma válvula passando por aqui ó, essa válvula vai abrir toda vez que a temperatura aqui ficar abaixo de alguma coisa, não adianta, pô, o negócio tá esfriando, já tá no limite aqui ó, menos 256, vamos aumentar mais esse limite então? Bom, menos 260, vai ter que ser o jeito, o problema é que menos 260 vai congelar né, menos 259 ele congela, vou colocar menos 259, não dá para deixar menos 260, acho que ele não, ó, acho que agora foi hein, pelo visto aqui da maneira que a bomba tá puxando, acho que tá indo hein, vou até ligar de volta aqui a fabricação, opa, a bomba tá puxando bastante, ó, já armazenou quase uma tonelada já de hidrogênio, beleza, perfeito, vamos lá, aí o que você tem que fazer agora Marcelo? Você tem que levar esse material, eu fiz várias bombas aqui que eu quero várias saídas né, porque aí seria uma saída para cada um, o problema são os retornos né, para cada saída eu tenho que ter um retorno, então por exemplo, se eu for tirar com essa bomba aqui, deixa eu até já fazer o encanamento, aqui dentro tem que ser radiador né, essa bomba sozinha ela dá conta de entregar para todos esses daqui, agora deu certo, agora foi, hidrogênio até que enfim, mas pode ver que ele não tá, mesmo assim ele não tá condensando ó, ele só tá condensando porque eu tô diminuindo a quantidade aqui embaixo ó, porque o certo é ele começar a condensar isso aqui tudo de uma vez, deixa eu ver, vamos tirar a prova, vou desligar essa bomba aqui, vamos ver se ele vai, ó tá vendo ele, deixa eu ver, aqui tá condensando ó, quando faz isso aqui é porque tá condensando ó, aqui tá transformando o hidrogênio em líquido aqui, mesmo assim ó, olha isso, não vai ó, parou de novo ó, de condensar, e a porta aqui já chegou a menos 260 quase, ali condensou de novo, mas tá bem devagar, com a bomba ligada tá muito mais rápido, não me pergunte porquê, ó tanto é que tá acabando aqui agora a quantidade de hidrogênio, não tava acabando antes, a minha ideia de colocar ele aqui foi porque o reservatório de líquido ele troca a temperatura com o bloco abaixo dele à esquerda, tá, então ele vai trocar a temperatura com o... diretamente com esse bloco aqui e todo o hidrogênio que tiver aqui dentro vai ficar na temperatura desse bloco, talvez eu mude isso aqui pra 259, viu, só pra garantir. E aí agora eu tenho que levar o hidrogênio pra lá, eu preciso fazer uma escada aqui, pra eu poder lidar com todo esse... até aqui ó, fazer uma escada. Porque todos esses canos aqui vão ter que... Aqui tá... Hum... entendi, aqui é meu envio de pacotes. Aí o tanque de oxidante tá só aguardando o oxidante, aí vamos lá. E agora, Marcelo, você lembra ainda como é que faz isso? Vou pegar um cano aqui, certo? Vou plugar esse cano aqui por enquanto tem que ser... Até aqui pelo menos, ó, até aqui o cano tem que ser de radiador, tá? Pra ele manter a temperatura aqui dentro, trocando rápido. E aí daqui pra fora já passei a diabática. Aqui, e eu vou puxar esse cara até agora, vai ser um problema, né? Isso aqui vem por aqui, esse aqui vem por aqui, por aqui... O problema é a temperatura, né? Quando eu lançar esses foguetes, o cano não vai se dar muito bem com essa temperatura. Eu já fiz toda... Toda a cerâmica que eu podia fazer aqui, ó. E aí você é obrig... Atualmente no jogo, você é meio que obrigado a fazer isso aqui, ó. Você tem que passar o cano por dentro direto e voltar ele pra lá. É, não é muito bom passar dois canos um ao lado do outro, mas eu vou passar. Porque a ideia era que voltasse... Tivesse vários retornos, né? Espera aí, deixa eu voltar ele pra cá. Vou mudar aqui o ponto aqui. Esse primeiro aqui, ele vai retornar pra cá. Então vai entrar por aqui. Assim, certo? Aqui eles já não vão alcançar já. Vou ter que fazer mais uma escada. Mais uma fiada de escada aqui. Vou botar as pontes antes que eu esqueça. Uma aqui. E uma aqui. Certo? E aqui é o retorno do oxigênio líquido que sobrou. E aí, como é que isso funciona? Você também pode pôr um contador, tá? Você pode pôr um contador. Se você confiar... Eu não confio muito, não. E aí, como é que isso aqui vai funcionar? A plataforma atualmente, ela tá lançando o seguinte sinal. Né? Ela tá avisando... Que tá vermelho porque ainda não tá tudo pronto. Né? E aí, quando é que isso aqui fica verde? Quando... Esse aqui é... Esse aqui, tá? Pra quem não sabe, isso aqui é pra se tem foguete na plataforma. Tá? Inclusive, tá até escrito ali agora no jogo. Antes não tinha isso aqui, tá? Envia um sinal verde quando o foguete estiver na plataforma de foguetes. Aqui, ó. É... Sinal verde aqui, ó. Decoa o foguete. Né? Aqui, ó. Envia um sinal verde quando o foguete está pronto para voar. Ou seja, tá carregado, tá tudo certinho, tá tudo pronto pra voar. Então, aqui é o seguinte. Eu vou precisar colocar aqui um interrompedor. Eu preciso pôr aqui. E ele vai ser desligado pela plataforma. Antigamente, eu precisava usar uma memória disparada porque o foguete não tinha esse monte. A última vez que eu trabalhei com isso aqui, não tinha essas automações, né? Então, enquanto tiver vermelho lá, esse aqui vai tá verde. Basicamente, é isso. Vamos testar. Vamos lá. Entrando no modo aqui de canos. Aí, aqui vai ter isso aqui. Um interrompedor de líquido aqui. Dessa forma. Aí vai ter vários aqui, na verdade. O problema é que não tem muito espaço pra fazer. O jogo não ajuda muito essa questão dos layers, né? Você só tem um layer de cano, só tem um layer de tubo. É horrível no late game. Na verdade, eu posso mandar o sinal direto pra cá, né? Porque se eu configurar ele pra passar de um... Pera aí, acho que agora eu posso fazer direto. É aqui, por enquanto. Acho que eu posso fazer direto agora. Porque em vez de eu usar esse sinal de reset, ele deixa passar um quilo e desliga, não é? Eu tô maluco. Porque eu tô usando o sinal aqui pra ele mesmo se resetar. Se eu ligar aqui, no reset, a saída lá. Enquanto eu manter o reset verde, ele vai deixar passar um quilo. Acho que é isso. É, acho que eu não preciso fazer mais assim. Porque antes eu precisava de colocar um... É, acho que dá pra mudar agora. Acho isso aqui. Nossa, a última vez que eu mexi com isso aqui, nem tinha esse negócio, né? Caramba, mano. Vamos lá, voltei com 50 toneladas de nióbio. Vou usar. E aí, esse cara vai ser resetado. O sinal dele vai vir daqui, ó. Puxa, 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 puxa. Aqui, ó. O sinal dele vai vir daqui. É claro, com uma porta não, né? Esse sinal é invertido. Aqui, dessa forma. E aí, ele vai inverter esse sinal. Vai mandar um sinal verde. Certo? E aí, enquanto ele estiver verde aqui, ele vai ficar deixando passar um quilo. Quando ele inverter o sinal, quando encher lá, ele desliga. E aí, o excedente do oxigênio volta e pinga aqui dentro de novo. Acho que é isso. Deixa eu só desligar aqui a cápsula. Porque eles provavelmente estão usando aqui. A vida é que eles podem usar aqui dentro, sim, viu? Não tem problema esses caras usando a cápsula aqui dentro, não. Enquanto eles estão aqui. Que é até bom que eles trabalham aqui fora. Tem um monte de coisa pra fazer aqui em cima. E pôr mais água pra eles. Deixa eu ver. Não, ainda tem bastante água pressurizada. 6 toneladas. Aqui tá tudo certo. Só preciso secar aqui embaixo, né? Tá meio bagunçado aqui embaixo. Turbina trabalhando. Temperatura dentro do foguete. Ok. Aceitável. Eu tenho plástico. A única coisa que eu... Deixa eu ver. Tem areia aqui, 12 toneladas. Minha comida tá toda aqui. Tem comida pra caramba. Vou tirar essa água aqui do chão aqui que não faz sentido. Certo? Meu petróleo tá aqui, ó. Reservatório. Isso aqui ainda tem pelo menos duas viagens garantidas aqui de petróleo. Aqui tá tudo certo. Dá até pra deixar eles aqui, viu? Acho que nem vale a pena tirar eles daqui, não. Porque eles trabalham toda essa parte superior aqui. Só quero que eles dêem uma focada aqui. Quem tá construindo foca esse meio aqui, ó. Certo? Porque eu só posso terminar de construir o cano quando eles terminarem de construir tudo aqui dentro. É, esse cano aqui quebrou. Já era esperado, né? Tá vendo? Parou de novo, ó. Mas também chegou a 245. Menos 245, né? Ó, o hidrogênio aqui dentro tem duas toneladas de hidrogênio a menos 255. O nióbio... Vamos ver como é que tá essa condutividade aqui, viu? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Não. Eu acho que eu deveria, assim, trocar essa parede de fundo por uma placa de condução. Então, a porta de nióbio, ela tem só 54 de condutividade térmica. É pouco, gente. É pouco. Eu vou trocar aqui, ó. Pelo menos um bloco aqui. Eu vou trocar pra isso aqui, ó. Certo? Pra gente pegar toda essa área aqui em volta e transmitir pra porta. Porque é a porta que tem que fazer essa troca. E aqui eu deveria fazer essa porta aqui ou de alumínio, né? Ou de termita. Não faz sentido ser nióbio. É muito baixa a condutividade. Acho que eu consigo descolar uns 400 quilos de termita. Não consigo, não? Falando isso, vamos dar uma olhada como é que tá lá em queimagem. Deu tudo certo? Deu tudo certo. Ah, por que que esfriou esse nióbio aqui? Bom, não tem problema, tá? Não vai impedir o vulcão de nióbio de soltar a próxima vez. Ele rompe dois ciclos, inclusive. Mas por que que esfriou aqui? Temperaturas aqui. Ok. Turbinas geladas. Turbinas frias aqui em cima. Sabe o que eu acho que aconteceu? Eu acho que quando eu lancei o foguete, eu acho que desceu dióxido de carbono aqui. Por isso que quebrou da outra vez. Ainda bem que dessa vez eu deixei as bombas ligadas, né? Deve ter descido dióxido de carbono aqui. Tá, vamos voltar lá pros trabalhos. Já tô usando já metade da criogenia, né? No caso aqui, o oxigênio líquido, né? Que ele tá, fica menos 216. Também tem uma outra maneira, tá? De você fazer isso, que seria você resfriando os canos. Né? Se você resfriar os canos e deixar ele girando, né? O combustível criogeno, você consegue deixar o cano tão gelado que você consegue ficar passando as bolhas de 10kg dentro dele. Mas se for fazer assim, é melhor usar a técnica do 1kg mesmo. Demora tanto, mano, pra ter essa condução e eles não vão conseguir construir esse cano aqui, né? Inacessível. Os caras não conseguem mudar esses negócios, mano. Esses pequenos detalhes. Dessa forma. Bom, pra ser sincero, dessa forma que eu tô fazendo aqui a... Aí tem que colocar as pontes, né? Eu nunca fiz, tá? De ligar a automação direto na válvula. Porque não tinha essas válvulas a última vez que eu trabalhei com criogenia. Tinha que fazer uma traquitrana com interrompedor e com válvula. Tinha que usar... Era um negócio que você ligava o interrompedor de líquido e aí colocava a válvula de líquido atrás pra... É isso mesmo. Era assim, ó. Era a válvula de líquido e o interrompedor de líquido. E aí você controlava a quantidade com a válvula e... E se ligava ou desligava com o interrompedor. Porque não tem automação na válvula, né? Na válvula aqui não tem automação. E aí esse cara aqui, a válvula medidora de líquido, ele é um combo, né? Entre esses dois aqui. Ele soma esses dois e transforma em um só. Aí não tinha esse aqui. E chegou mais alguma coisa. Nós temos aqui de bom. Manda um negocinho bom pra nós. Já tem. Vai virar... Vai virar a farinha. Tá, agora não tá mais inacessível a construção aqui. Mas aqui tá. Aqui tá inacessível. Hum... Eu acho que a Clay poderia colocar pra... É... A distância de construção 5. Em vez de 4. Né? Porque o duplicante consegue construir 1, 2, 3, 4 de altura. Eu acho que poderia aumentar mais um. Acho que não ia ter tanto impacto assim no jogo. Inclusive eu tenho que... Tirar aqui, né? Porque senão eu não consigo passar. Porque 4 de altura é a altura básica do jogo, né? E eles só conseguem até 4 de altura. Ó, trocou aqui, ó. Agora eu preciso trocar essa porta. Essa porta aqui não tá conseguindo dar conta dessa transferência. Vamos atrás de uns bloquinhos de... Deixa eu ver aqui. Material. Aço. Metal. Chumbo. Minério de alumínio. Alumínio aqui, ó. Todos esses sensores aqui são de alumínio. Só que eu preciso de alguma coisa aqui. Aqui, ó. Os... As estações de trás. Tudo de alumínio. Vamos trocar tudo. O problema é que se eu desconstruir isso aqui agora vai me dar um trabalho, né? Mas... Vamos lá. Eu quero esse alumínio. Vai dar uma estourada no shímpano. É tudo alumínio aqui mesmo? É tudo alumínio. Menos 1 ali. E agora eu troco isso aqui pra... Tanto o aço quanto o nióbio. Mas eu acho que o aço tá mais fácil, né? Aqui, aqui. Aqui, aqui. Essa... Essa disposição de trás aqui que eu faço é pra depois automatizar, tá? Agora eu vou desconstruir aquela porta. E vou trocar ela e alguns blocos também pra alumínio. E aí sobrou agora o suficiente. Essa porta aqui sai fora. Sobe 10. E esses blocos aqui eu vou trocar de aço pra alumínio. É, não vai sobrar muito, não. Escotilha. Aqui, ó. Porta. Ah, é verdade. A porta não dá pra fazer de alumínio, Marcelo. Ah, não é droga. É só de aço pra cima. Metal refinado. Não tinha esquecido esse detalhe. Termita. Vamos lá. Preciso fazer mais alguns quilinhos de termita. Os blocos eu posso fazer de alumínio. Mas a porta tem que ser de termita. O que que falta? Tungstênio. Ok. Vamos providenciar também o Tungstênio. Pior que a cor do Tungstênio é muito parecida com a do cobre, né? Do chumbo, desculpa. Muito parecida com a do chumbo. Aí fica difícil encontrar ele aqui. E eu tô indo pro planeta que tem chumbo, né? Tem Tungstênio, desculpa. Aqui a maior parte eu fiz tudo de nióbio. Plantas morreram. Laga fruta. Deu ruim alguma coisa lá na laga fruta, gente. Ai, ai, ai. Ah, tá. Mas de onde tá vindo essa água? Estranho. Será que eu consigo fabricar Tungstênio? Eu ainda tenho que resolver o vulcão lá, né? Ele entrou a erupção e eu não terminei aqui. E ele vai entrar a erupção de novo. Eu vou ter que trocar essas bombas aqui que elas não vão aguentar. Já era pra eu ter colocado aqui no vácuo. Ah, eu esqueci aqui, ó. Aqui a nafta. Move ela pra cá. Pra gente poder fazer essa troca aqui. Tudo isso que quebrou aqui depois conserta, tá? Eu preciso trocar isso aqui tudo pra aço. É, a minha busca pelo Tungstênio na base não deu muito certo, não. Vou só ver se eu consigo fabricar aqui um pouco de Tungstênio. Eu tenho... Beleza. Eu tenho 100kg de voo pra mim. Eu não lembro de ter usado tanto Tungstênio assim. Caramba, o meu hidrogênio foi pro saco aqui, hein. Aconteceu alguma coisa na água aqui. Deixa eu ver... Não, a água tá chegando. Achei aqui, ó. Essa turbina aqui foi feita de Tungstênio. Difícil, mas achei. Ó, o carregador de transporte aqui, ó. Também foi feito de Tungstênio. Vamos lá, vamos tirar essa turbina aqui que ela vai me gerar. Acredito que o Tungstênio é necessário. Só trocar ela. Alguém tira aqui? Eu já troco pra... Uma de aço, nióbio, tanto faz. Os aplicantes chegam aqui, né? Chega. Foi difícil, mas achei. É... Me parece que eles não chegam, não. Não chega. Não tem como chegar. Corta aqui. Desmonta aqui. Agora chega. Acho que nunca construí esse bloco aqui, ó. Aí com isso eu vou ter a termita necessária. Acho que os blocos lá eu já deveria ir trocando, né? Tem que tomar cuidado que senão vai esquentar lá. Se eu devo ficar demorando muito, vai esquentar o que tá aqui dentro. Já chegou a menos 154. Já mudou a temperatura. Porque não tá tendo mais transferência aqui de temperatura. Vamos trocar esses blocos aqui o máximo que eu puder pra blocos de alumínio. E aí vai ficar chique. Não faz muito sentido, né? Não poder fazer as portas com refinado. Só dá pra fazer com material fabricado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No final das contas, deu tudo certo. Desmontaram a turbina? Desmontaram, claro. Pra desmontar São Leão. Só pôr outra turbina aqui, certo? E acelerar o processo de fabricação da termita. Será que eu já tenho o suficiente? Não, ainda falta... Putz, vai faltar 5kg depois da próxima produção. Aí, ó. Ó a animação. Enquanto eles vão fabricando lá... Ó, já tô trocando aqui. Vamos ver como é que ficou aqui. Só falta aqui, né? O cara fez a saída de minério de cobre. Tá de sacanagem, né? Tá cheio de minério, né, Marcelo? Eu acho que todo o caminho... Não, ainda não. Ainda tão terminando aqui, ó. Ih, caiu um negócio aqui em cima. Eles não saem, tá? Quando... Eles não conseguem usar a estação de lançamento. Quando tem... Quando tá aterrado, assim. Eles só conseguem chegar. Sair, eles não conseguem. Acho que agora já foi, né? Vamos lá. Aqui eles conseguem construir por dentro. Portinha... De termita. Opa! Ficou errado. Aqui. Aumentar essa prioridade. Aqui e aqui. Vai, mas eles estão numa enrolação pra construir essa porta. Agora a gente vai ver a condutividade funcionando. Agora sim. Nem balança a temperatura aqui embaixo. É, agora vai demorar um pouquinho, né? Porque esquentou muito aqui em cima de volta. Bom, agora aqui só falta esse pedacinho, né? Acho que aqui já tá tudo pronto. A porta aqui já tá fazendo o serviço dela. Vai demorar um pouco aqui pra temperatura estabilizar de novo, né? Mas... Poxa, eu fiz a porta de aço? Que isso? Tô maluco. Não é possível um negócio desse, não? Trocar aqui. E vamos ver o que que veio. Manda. Decente. Uma camisa branca. Da Ering. Vamos ver. Agora sim. Agora sim. Eu podia jurar que eu tinha feito de termita, hein? Agora tá certo. Por isso que tinha ficado, eu não tava conduzindo a temperatura mesmo assim. Tá frio aqui, hein? Tá frio, tá frio. Como é que tá aqui minha produção de super resfriante? Ela venha daqui, né? É, porque eles trazem o super resfriante pra cá. Tá faltando pra produção de super resfriador, hein? Ah, é ouro. Tá bom. Inclusive, eu acho que pra esse asteroide que eu tô indo tem ouro, não tem? Tem amálgama de ouro, mas eu já quero ir já com um oxidantezinho top. Então tem que tomar cuidado com essas minhas escolhas de oxidante aí, porque 450 quilos ele dura três vezes mais, né? Do que o fertilizante. Ele dura três vezes mais que o fertilizante e duas vezes mais que o oxilito. Vamos ver agora aqui como é que ficou. Agora a porta tem uma condutividade de 220. Agora sim. Agora a gente tá chegando em algum lugar. Mas tá fechado aqui o tempo inteiro. Talvez valeria a pena até fazer duas portas, viu? Né? Aumentar essa área de contato. Ainda falta 20 de termita. Com duas portas eu aumentaria essa área de contato. Não tá tão difícil fazer, não. É só eu puxar essa automação pra cá. E a energia também pra cá. Além da energia, vamos ver como é que tá o vulcão. Enquanto eles vão fazendo lá em cima. Tá, construiu tudo. Vamos acelerar esse moveiro aqui. Isso aqui eu tenho que trocar. Desmonta. Desmonta. Pode fazer já de termita, não tem problema. Termita. Termita não, nióbio, né? Nióbio. E aí as bombas eu tenho que pôr de volta aqui. Nossa, que barulheira. Bomba de gás. Uma aqui e uma aqui. Vou deixar aqui dentro no vácuo. Vou desvaziar essa nafta. E fazer a tubulação pra tirar daqui. Daqui pra cá. Pode soltar aqui fora. E daqui pra cá. Alta pressão. Faltou energia? Claro, né? Puxa um pouquinho pra cá. E um pouquinho pra cá. Ah é, mas tem que ligar na energia geral, né? Qual que era? Essa aqui é a entrada de energia? Isso aqui nem faz parte. A entrada de energia é aqui. Pode conectar aqui, não tem problema. Terminaram lá em cima? Terminaram. Vamos ver se tá funcionando. Certo? Então agora eu conecto aqui. Ele vai soltar de 1 em 1kg. Certo? De 1 em 1kg ele pode mudar a temperatura o tanto que ele quiser. Porque ele não vai mudar de estágio, né? Enquanto aqui tiver verde, permite a passagem de 1 em 1kg. Porque além de interrompedor, ele também é válvula. E ele vai começar a carga, que são 450 pacotes de 1kg. Quando isso aqui tiver cheio, o foguete vai ficar pronto pro lançamento. E aí vai inverter esse sinal, certo? Invertendo esse sinal, ele para lá a válvula, né? E todo o oxigênio que ficou dentro da tubulação, do cano aqui no caso, vai passar direto. E pega esse retorno e volta pra cá e pinga aqui dentro de volta. Muito bom, né? Muito bom. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, com o oxigênio, por exemplo, é o excedente do oxigênio mandar pra base. A gente leva pra lá de 1 em 1kg. Vou respirar 1kg de oxigênio, tranquilo, né? Dá pra 10 duplicantes 1kg de oxigênio. No caso desse save aqui, dá pra menos, né? Mas já está sendo carregado, beleza. Vamos aguardar o carregamento. E aí, enquanto ele vai carregando, deixa eu ver o que falta aqui. Esse fio aqui... Ah, desligou tudo aqui. Eu acho que eu mudei a fiação ali embaixo. Aqui, ó. Eu troquei aqui o cabo de alta tensão. Pera aí, deixa eu só colocar aqui de novo. Sabia que eu tinha esquecido de fazer alguma coisa aqui. Isso aqui vem pra cá. E esse fio vem pra cá. Eu coloquei direto no cabo de alta tensão. Isso, constrói aí já. Já está aí, pode construir. Isso, garoto. Deu bom? Deveria ter dado bom já. O que é que liga essa automação mesmo? É a inversão dessa bateria aqui, né? Quando ela inverte. Vamos ver. Ó, quando essa bateria chegar no final, ela manda o sinal. Inverte e abre. Mas aí ele teria que estar produzindo a própria automação, né? A própria energia. Mas por enquanto ele não está. Deixa eu tirar esse cara daqui só pra... Liberar aqui a energia. Poder finalizar. Deixa eu ver lá o foguete como é que está. Já deve ter enchido. Já deve ter invertido já. Vamos ver. Estamos com 415. Beleza, chegamos bem na hora. Está tudo construído. Está tudo pronto. Quando bater 450, esse sinal vai ficar verde. Deveria ter ficado verde já. O foguete não está pronto? Ah, é verdade. Ele só vai ficar pronto quando a tripulação tiver tudo aqui, né? Vamos mudar o destino. Que agora nós vamos para cá. Opa, na verdade, para cá, né? Certo. Vamos ver. Tripulação. Ok, ok. Só falta a tripulação chegar. Bora, bora, bora. Falta a gente ainda, hein? Ah, eu não marquei tripulação. Tripulação. Falta a gente ainda. Falta 4 pessoas. 3. 2. Falta 1. Tudo aqui está certinho. Está tudo no esquema. Aí, chegou o último dos moicanos. Vamos ver. O sinal vai ter que inverter aqui agora. Olha lá. Certo? Inverte. Para de jogar o oxigênio líquido, dessa forma. E o que aconteceu com o sinal? Ah, caramba. Quebrou aqui o cabo. Não aguentou. O nióbio não aguentou o tranco. Teria que ser tungstênio aqui, né? Teria que ser tungstênio. Só para parar ali o oxigênio de ficar girando. Dar um clears aqui. Depois tem que... Bom, eu estou indo lá, que lá tem vulcão de tungstênio, né? Só o tungstênio mesmo para aguentar essa paulada aí dos foguetes. Nem termita, aguenta. Bom, tem uma quantidade já para uma viagem já com foguete a hidrogênio, né? Provavelmente vou fazer o foguete a hidrogênio desse lado aqui, né? Eu não vou fazer lá, é claro, né? E a gente vai trabalhar com ele. Provavelmente desse lado aqui. Já dá para trabalhar tudo com foguete a hidrogênio já desse lado aqui, ó. Do lado de lá dá para manter do jeito que está. Com petróleo, com rádio-raio. Essas tranqueiras aí. Aqui eu tenho que escavar, inclusive. Vamos ver como é que está aqui. Beleza. Estão indo em destino a Catingudo. No próximo episódio eu já posso ver a superfície dele. Não posso? Eu não passei perto, eu só identifiquei ele, né? É. Não posso ver a superfície dele. Eu tenho que tomar cuidado. Não posso esquecer da altura. Para não dar as dicas. Ó. Aí as últimas bolhas de oxigênio líquido. Estão retornando. Ó a temperatura aqui, retorna. Como é que você vai manter isso com bolhas de 10 quilos aqui dentro? Aqui, ó. Não tem como. Não tem como. Só resfriando o cano. E não esqueçam que quando você lança o foguete, tá? O cano adiabático, ele esquenta. E aí tem a troca da mesma forma entre o cano e o líquido. Eu acho que não deveria ter essa troca, tá? É uma opinião minha. Mas eu acho que não deveria ter essa troca entre os canos adiabáticos e o líquido. Independente do material. O cano adiabático trocar a temperatura externa, beleza. Mas ele trocar a temperatura com a parte interna, tudo bem que na vida real troca, né? Também eu tô sendo hipócrita aqui. Mas, mecanicamente falando, seria legal se não trocasse. Aí tem o isolante, né? O isolante realmente não troca. E é isso que a gente tá indo atrás agora, né? Nesse mapa aqui, nós vamos encontrar o experimento 52B. E lá, a gente vai trocar comida por resina. E resina, a gente troca tanto por isolante, né? Quanto por... Como é que é o nome do negócio mesmo? Que faz o... Pera aí... Geovisco. Tanto isolante quanto geovisco. Né? A gente troca... Isorresina, na verdade, né? Eu tenho que poder usar a isorresina da resina. Então é comida por resina, resina por isorresina, isorresina por isolante e geovisco. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Quem tá morrendo de fome? Ô, Carlos. Ah, tá. Acho que eu sei o que que é. Acho que os trajes aqui, ó. Eu tenho que pôr pra entregar? Porque eu construí de novo, né? Então ele não tá aí. E aí, Carlos? Vamos ver se você consegue voltar. Tá vendo? Tá vermelho, ó. Mas tem um motivo pra isso aqui tá inalcançável, né? Até aqui ele vem, até aqui ele vem. É, ele não tá passando da área dos trajes. E do lado de cá... Ele chega e não consegue passar da área dos trajes também. O que é estranho. Eu vou permitir aqui a remoção. Sempre permitido. Pro Carlos conseguir voltar, senão ele vai morrer de fome. Quanto é que já tá a fome dele? 700 calorias. Mas acho que agora ele consegue voltar. É, agora ele consegue. Pronto. Vai comer. Aí, boa. Agora eu vou colocar somente com vagas de novo, né? Pra não virar a zona. Certo, é isso. Então, próximo episódio. Caminho traçado. Aqui já tá deixando no vácuo aqui. Depois que essa área estiver no vácuo, a gente mexe com esse vulcão aqui. Já tá quase pronto aqui, né? Eu preciso fazer umas mudancinhas aqui. Deixa eu só... Colocar um bloco aqui e tirar esse aqui. Pra fazer um airlock aqui também e travar essa área. Secar essa nafta. E finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.